...de vida que a gente busca para os nossos usuários. Vou falar um pouco do que a PAI oferece, o que a PAI oferece em termos de atendimento. Nós temos aí, em níveis de escola, nós temos a escola infantil, a estimulação precoce que é de 0 a 3 anos, a pré-escola que é de 3 a 6, o ensino fundamental. O FIAT que é a formação inicial para o trabalho, a Tiro-Metro, a gente é feliz em dar esta notícia que nós temos hoje 31 no mercado de trabalho. Usamos as copas? Sim. Mas eles permanecerão no trabalho? Não. Porque eles só permanecem no trabalho, porque eles mantêm uma terapeuta ocupacional, que acompanha, e a psicóloga, que dá atendimento na PAI, faz que eles, quando ficam, permaneçam no trabalho. Porque a cota faz cumprir, dá estabilidade? Não. Então, temos essa ontem, mas nós temos nos compartilhadores, a Pelmão. A Pelmão, a Patosa Meno, a Prisma. Aqui na cama, nós temos uma embal해서 a normal, a usuária, lá da PAI. E diversas onámbretas. A gente perdoe-se e esqueceu que eu tenho tempo limitado. Então nós temos 5 salas de atendimento especializadas para os autistas, é um motivo e um orgulho muito orgulhoso de ter os resultados.